Música Na sessão da Câmara de 4 de abril, o vereador Dr. Raimundo Amorim falou sobre a forma de fazer política do Executivo. O que é que o prefeito não faz para agradar o governador? Ele fala da nova política. Realmente é uma política nova, vereador Rangel. É uma política nova que a gente nunca viu em Teresópolis. Eu queria saber o porquê tanto de agradar o governador para fazer o que está fazendo hoje, para tentar dar uma quantidade de votos maior do que ele já teve na última eleição, a um secretário do governo. Simplesmente isso, tentar dar um pouco mais de voto para um secretário de Estado, ou seja, secretário do governo estadual. E o que é que esse governo fez para o Teresópolis? Ah, não, limpou o rio. É obrigação, senhor presidente, senhor vereador, é obrigação de limpar os rios. É obrigação. E mesmo assim, se você passar ali ao lado da Praça Olímpica, você vai ver o monte de terra que tem dentro do rio. É vergonhoso. Limpa, mas não limpa. Engana. E o prefeito está aí na nova política. Eu nunca vi, senhor presidente, em algumas eleições que eu já participei, algo parecido com o que está acontecendo agora. Usando o dinheiro público, usando o dinheiro público para aliciar pessoas. Até aliciar, senhor presidente, senhor vereador, os próprios secretários, até os próprios secretários. Ou você é, ou você vai ser, ter alguma, não vai ter mais abinécio, ou seja, não vai ser mais secretário. Afronta as pessoas. É desse jeito que funciona. É desse jeito que funciona. Não tem respeito, não tem respeito pela dignidade humana. Não tem. É falta de dignidade. Quem não tem dignidade, não pode querer que a outra tenha. Não pode. Você só pode querer que a outra tenha dignidade quando você respeita a si mesmo. E quando eu não tenho dignidade, eu quero que os outros cidadãos também, eu quero fazer a corrupção, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, para que corromper os outros também. É assim que funciona. É assim que está funcionando. É lamentável, senhor presidente, no momento atual, o que a gente está passando em Terezópolis. É o governo novo, é novo em tudo, em tudo isso que está acontecendo, é novo. Só espero, senhor presidente, senhor vereador, que os próximos governantes de Terezópolis não sejam iguais a esse, com essa política nova. É preferível a gente ter uma política antiga, sadia, honesta, correta, digna, respeitando a nossa população, respeitando esta casa, do que ter uma política nova, do jeito que está tendo aqui. A política é vergonhosa, a política é vergonhosa. Basta ver o que fazem com todas as classes de Terezópolis. Terezópolis, seja ela qual for, como está fazendo hoje com a educação. Faz hoje com a educação, já fez com a saúde, fechando o hospital, faz com tudo, com todas as classes. Com a Feirinha do Alto. Ah, não, mas a Feirinha do Alto, a obra da Prefeitura, do Estado. É do Estado o quê? A Feirinha do Alto é tombada por esta casa. É tombada por esta casa. Então, a Feirinha do Alto é do município de Terezópolis. Quem é um responsável por qualquer obra lá é a nossa prefeitura, é o nosso município, não é estrado, não. E não quer ver nada. Agora, senhor presidente, agora vai aparecer tudo. A obra vai, 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 até outubro vai ter que finalizar. Finalizar, os asfaltos vão surgir, as marcas vão surgir, o alugado, o comprado, sei lá do que jeito. Vai surgir tudo agora. Para quê? Com dinheiro público para comprar as pessoas, para comprar aqueles, para se mostrar para o governador do Estado, que não faz nada por essa terra. Eu quero ver uma obra, vereadores, senhores vereadores, vereadoras, que o governo fez por esse município. Obra, obra. O prefeito não faz nenhuma. Só acaba. As escolas, acabou várias. Creche, acabou várias. Ah, não, eu comprei uma casa, mudou. Agora, fazer não fez nenhuma. Construir não construiu nenhuma. Acabou. Acabou. E a gente está aqui discutindo, discutindo. A vontade que tem, a vontade que tem, vereador Rangel, é nem falar no nome do prefeito. Porque quem não merece, não merece ser citado. Senão a gente está fazendo propaganda de alguém que não merece. A gente, quanto mais fala, a gente está fazendo propaganda daquele que não merece. Então, senhor presidente, eu fico envergonhado, envergonhado de estar assistindo o que eu estou assistindo, nesses dias agora. Mas, tudo passa e vai passar. No dia 1º de janeiro, tem muita diferença, tem muita coisa nova para acontecer e vai acontecer. Espero que essa coisa ruim de Teresópolis seja excluída dentro da política teresopolitana. Obrigado.